Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais um vídeo. E, manos, esse aqui é o segundo mapa novo que lançaram. Ele chama Atlas Superstore. Esse mapa é simplesmente gigantesco. Ele é muito grande. Muito, muito grande. Aqui eu tô numa partida privada, jogando contra os bots. Eu tentei muito achar uma partida pública desse mapa aqui, mas não consegui achar de jeito nenhum. Aí eu tive que entrar aqui na sala privada pra gravar. Mas esse mapa aqui, uma curiosidade, é o seguinte. Ele tá dentro do mapa do Beto Royale. Então, se você entrar aqui na partida privada e entrar lá no modo Codcaster, você consegue ver por cima, assim, todo o mapa do Beto Royale. Mas, assim, infelizmente, eu não consigo trazer pra vocês uma partida pública mesmo. Eu vou tentar trazer uma depois, se eu conseguir achar uma sala dele, né? Mas, assim, dá pra vocês terem uma noção de como que é o mapa. Só não dá pra saber se ele é bom ou não, porque os bots não jogam que nem players, né? Porque, olha só, tem umas caixas, tem uns negócios aí que dá pra subir. Então, tipo, tem chance dos caras camperarem muito nesse mapa. Tipo, muito, muito mesmo. E aí, eu realmente não tenho como saber se isso acontece e falar isso pra vocês. Mas quem aí, nos comentários, já tiver conseguido jogar nesse mapa, comenta pra gente, pra gente ter uma noção, beleza? Mas, assim, cara, impressão inicial. Parece que é um mapa bem diferente. O formato dele é muito estranho. Ele é um tanto quanto aberto. Não sei se ele funciona muito bem pra subs. Talvez se você aprender a movimentar no mapa, ele dê certo com subs. Mas eu acho que ele vai ser um mapa predominante de assalte. E vai rodar muito bem com sniper, né? E aí, tipo assim, ele é muito grande. Ele é muito grande. Então, eu não sei se ele joga bem no 6v6. Eu acho que ele deve jogar melhor no 10v10. Deve ser mais gostosinho de jogar nele, né? Aí, inclusive, eu acho que tem maior chance de você achar esse mapa no 10v10 do que no 6v6. Justamente porque os mapas de 10v10 são menor quantidade, né? Do que os de 6v6. Então, na rotação, deve ser mais fácil achar ele na playlist de 10v10. Mas vocês entenderam. Vocês entenderam. Esse vídeo aqui, ele é pra ser rapidão mesmo. Ele é pra ser só mostrando o mapa, ó. Ele tem algumas partes em cima. Vou dar uma subida aqui pra vocês verem. Dar uma exploradinha aqui de leve. E ele tem uma parte ali de fora também, ó. Mostrar a parte de fora, já que eu tô aqui. Aqui, ó. Tá vendo? É bem grande. Tem uma partezinha de fora aqui. Eu não sei se dá pra subir naquelas paradas ali. Talvez dê pra subir em alguma coisa aqui. E eu vou mostrar lá dentro, a parte de cima agora. Ele tem um monte de lugar pra você subir. Tem um monte de lugar pra você subir. Aqui, por exemplo, ó. Eu não sei se vai dar tanto camper assim, né? Pode ser que dê. Mas é porque, como é um lugar meio aberto, ó. Aberto aqui, aberto aqui. É, talvez os caras não ficam tanto aqui em cima. Vamos ver. Eu espero que não. Eu espero que não. Mas não dá pra garantir, né? Do lado de lá também tem como subir, ó. Se você vir por aqui. Você consegue subir aqui. Pelo que eu vi, são esses os lugares. Eu não sei se dá pra subir aqui, ó. Talvez dê. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem umas caixas caídas aqui e tal. É. Morri pro bot. Mas, cara, é isso aí. Ele tem pouca essa parte vertical. Ele não é um mapa, assim, que tem um foco no vertical, não. Parece que é mais nos corredores mesmo, né? Mas, então, é isso aí. Comentem pra mim o que vocês acharam desse mapa. Se eu conseguir jogar uma partida pública, eu vou trazer ela aqui pra vocês. pra gente falar como que ele funciona normalmente, né? Mas eu gostaria muito que eles mudassem um pouco a rotação aí. Pra gente ter um acesso melhor nesse mapa aqui, né? Porque atualmente tá foda. Então, é isso aí, galeras. Tamo junto. Dá like nesse vídeo. E é nóis. Valeu. Falou. E foi. Tchau. 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 Tchau.